O cientista português com mais publicações de sempre tem apenas 45 anos e é hoje o meu convidado. Professor Rodrigues, muitos parabéns e muito obrigado por estar aqui connosco. O senhor tem 45 anos, já é o cientista português com mais publicações. Faz mais alguma coisa além de escrever artigos científicos? Faz muito mais coisas, porque cada vez que até chegar a escrever um artigo científico é preciso fazer muitas outras coisas, é preciso obter financiamentos, é preciso planear os trabalhos, é preciso conseguir investigadores de qualidade que desenvolvem os trabalhos nos laboratórios, é preciso coordenar o trabalho de investigação, é preciso corrigir os artigos e é preciso atrair financiamentos, o que significa dar palestras em muitas partes do mundo, ter muitos colaboradores e, portanto, certamente muitas outras coisas. Claro, tirando agora esta provocação, o senhor está à frente do Grupo 3Bs, que é um grupo da Universidade do Minho. Fala-me um bocadinho do que é que lá fazem ao longo destes... Há quantos anos é que já existe? O Grupo 3Bs foi formado em 1998, mas, aliás, foi cofundado por mim e pelo atual reitor da Universidade do Minho, o professor António Cunha, e atualmente temos um laboratório associado na Universidade do Minho que é uma parceria entre o Grupo 3Bs, o Instituto de Ciências da Vida e da Saúde, portanto, a parte científica ligada ao que é o nosso ensino da medicina, que é um grupo de igual qualidade, certamente, ao nosso, com quem temos uma parceria extremamente interessante em que existe uma parte mais tecnológica, que é mais ligada às engenharias, mas muito aplicada à medicina na nossa parte, e depois na parte do ICBS, tudo que é a investigação mais ligada à medicina, às ciências da vida e a parceria com o Hospital de Braga, e, portanto, temos ali uma atmosfera, um ambiente de investigação quase único neste momento. Os 3Bs, só para as pessoas perceberem, são os biomiméticos, biodegradáveis... E biomateriais. Os biomateriais biomiméticos e biodegradáveis. Isto, na prática, é, por exemplo, se não há próteses, em vez de serem plásticos, serem em material... Sim, portanto, os biomateriais são materiais de implante, os biodegradáveis materiais são capazes de degradar no interior do corpo humano, respondendo a uma determinada condição fisiológica, e os biomiméticos são materiais que são capazes de copiar uma determinada função, que são um sistema biológico que era capaz de ter. Portanto, são materiais inteligentes que respondem a determinados estímulos. Mas esse, digamos, é o nome do nosso grupo, no qual temos muito orgulho, mas fomos evoluindo sempre muito. Portanto, se no início nós fazíamos muito trabalho em desenvolvimento de materiais para substituição de tecidos, hoje já não fazemos quase nada para substituição, fazemos tudo para regeneração. Ou seja, já não é o cientista ou o engenheiro que tenta fazer um material melhor, mas é esse mesmo investigador que tenta usar a natureza para conseguir comandar, de certa maneira, os sistemas biológicos, as células estaminais, com sistemas, determinados materiais são capazes de estimular as células de determinada maneira para produzirmos tecidos em laboratório. E fazemos isso com osso, com cartilagem, com pele, com tecidos neurológicos, com tendões, com menisco, portanto, com muitos tipos de tecidos diferentes. Isto é uma área de ponta ainda na ciência. O que dificulta extremamente a nossa tarefa, por um lado, é extremamente atrativo e, portanto, obviamente que podemos concorrer a grandes financiamentos, mas também a competição é extremamente agressiva, porque, sendo uma área de ponta, temos a competição das grandes universidades internacionais e, por isso, é que nos orgulha bastante, não só termos chegado a este ponto em Portugal, como também conseguirmos ser um dos grupos considerados de apoio em termos internacionais e de referência nesta área, em que liderámos, por exemplo, o Instituto Europeu da Excelência em Engenharia de Cidos e Medicina Regenerativa, o único que é baseado em Portugal numa área científica de todo. Já falou há pouco, fez referência à equipa que precisa para trabalhar. É uma equipa multidisciplinar, não são só biólogos, não são só engenheiros? Temos 125 investigadores, varia muito entre 15, 17, 20 nacionalidades diferentes, vêm de todos os países que possam imaginar, portanto, não são só aqueles países que exportam cientistas, portanto, temos, muitas vezes, pessoas dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, da Holanda, da Inglaterra, que vêm trabalhar connosco para Portugal, muitas vezes fazer as suas... Candidatos de trevido, que querem trabalhar connosco. Exatamente, vêm para cá, isso acontece sistematicamente, temos pessoas dos países escandinavos, temos muitos espanhóis, por exemplo, obviamente que também temos, como todos os outros, chineses, indianos, muita gente da América Latina, também, que aparece, e, certamente, muitos portugueses do país todo, que também é extremamente interessante, porque a Caldas das Taipas não é bem o centro do país, e, portanto, atrair pessoas para trabalhar ali ao pé de Guimarães, não é exatamente a mesma coisa que atrair alguém para trabalhar no Porto ou em Lisboa, é um bocado diferente. Mas, portanto, temos pessoas de quase todas as engenharias, temos muitos biólogos, biólogos aplicados, veterinários, médicos, químicos, físicos, é certamente uma equipa super multidisciplinar que tenta cobrir todas estas áreas, e ninguém faz trabalho só de materiais ou só de biologia, portanto, é... Ou uma transversalidade, digamos. Nunca se sentiu desafiado pelo empreendedorismo? Isto é, o grupo nunca se transformou numa empresa, noutras situações? Temos uma empresa, temos um spin-off, o piso de cima do nosso edifício é uma empresa que se chama STEM Matters, STEM Matters significa STEM and Materials Technologies, e, portanto, materiais e células terminais que realmente interessam, que realmente podem fazer a diferença, que é um spin-off que nasceu do nosso grupo 3Bs e que tenta valorizar uma das coisas que nós mais fazemos, que é a propriedade intelectual. Nós temos uma grande componente de produção e proteção de propriedade intelectual, portanto, não são só esses 642 artigos, mas também muitas, muitas patentes e patentes internacionais, e é uma empresa privada, com investidores que vêm das mais diversas áreas, conseguimos fazer um levantamento de capital extremamente importante, e a lógica é exatamente, se somos um grupo de topo em termos científicos, que teremos também criar valor, ter um efeito ainda maior na comunidade, criar emprego e levar o que nós fazemos às pessoas. E se não é uma área tão de alta tecnologia, se não formos nós os empreendedores, é muito difícil que outros os sejam. Isso, aliás, é a experiência que existe nos outros países, numa área como esta, se não forem os próprios cientistas a fazerem isso, é extremamente difícil que as coisas passem para a realidade. Agora, não podia ser, certamente sou eu, portanto, temos que ter uma gestão permanente, uma gestão competente, e temos que ter pessoas com conhecimento de toda a parte, de levantamento de capital, de finanças, etc. Portanto, temos uma grande variedade de investidores. E é fácil encontrar dinheiro para isso? Foi bastante difícil nesta fase, como devem imaginar, com a crise que temos, mesmo assim conseguimos, e agora estamos numa fase de financiamento internacional. Muito recentemente, ganharam um projeto europeu que é bastante significativo, o projeto Polaris, são 2 vírgula tal milhões, não é? 3 vírgula 15 milhões, é um dos principais projetos em termos de financiamento para uma única instituição, que foi conseguida até hoje em Portugal. Orgulha-nos bastante e vai nos ser extremamente útil, até porque continuamos com imensos problemas em termos de conseguirmos os financiamentos nacionais que merecemos, portanto, por mais que a gente faça, os financiamentos nacionais continuam a ser absolutamente residuais. E por isso é que são importantes os financiamentos europeus. E eu sei que vai haver uma novidade em breve, não vai poder levantar aí do papel. O que é que existe hoje? Ainda não posso falar, mas é uma novidade que tem 3 letras, que não é mãe e começa por um E, portanto, é fácil para toda a gente perceber. O que é que liguei? Uma das principais bolsas possíveis de conseguir na ciência internacional, o que mostra que, de facto, a nossa qualidade científica é reconhecida em termos internacionais, isso vai ser muito importante. Mas, no entanto, podemos ter todo o dinheiro que conseguirmos de Bruxelas, que há um conjunto de coisas que só se consegue resolver com dinheiros nacionais. E aí continuamos, por mais que façamos, por mais que publiquemos, por mais que tenhamos atratividade de dinheiro de empresas ou dinheiros internacionais em financiamentos altamente competitivos, a ter um financiamento para o nosso laboratório associado, que é de 350 mil euros, quando outros laboratórios têm 3, 4 milhões de euros. Isto é totalmente insustentável. Por que é que isso acontece? Acontece porque vem de um histórico que quem assinou o papel primeiro e mais cedo teve condições diferentes que depois os outros já não tiveram. Mas é muito estranho que sempre que aparece alguém que vem com um discurso, como bem este novo ministério e esta nova Fundação para a Ciência e Tecnologia, que vai mudar e só fala em excelência, 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 mas depois aplica cortes absolutamente cegos. Porque uma coisa é cortar 25% ou 20% em quem tem 400 mil, outra coisa é cortar 25% ou 20% em quem tem 3,5 ou 4 milhões. E portanto, como continua aquele discurso vazio, que diz excelência, 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 mas depois não mede a excelência de maneira nenhuma e faz os cortes de forma perfeitamente cega. Fica aqui também o alerta. Falámos do Projeto Polaris e eu posso dizer assim aos nossos telespectadores que dois ou oito dias aqui no Consciência vamos ter uma reportagem precisamente sobre o Projeto Polaris. Professor Rubens, muito obrigado por ter estado hoje aqui no Consciência. Muito obrigado.